Essa PL, ela possui em alguns artigos, a redação, que torna prejudicial o trabalho dos bombeiros voluntários no Brasil. Santa Catarina, Caçador, de modo geral. Então, esses artigos, eles colocam que a exclusividade do nome bombeiro, ele fica específico para os bombeiros militares. Então, organizações de bombeiro voluntário não poderão utilizar esse nome bombeiro. E também, o serviço de bombeiro, ele se torna exclusivo para os bombeiros militares. Então, uma situação que acaba inviabilizando o trabalho dos bombeiros voluntários, do modelo de bombeiro voluntário que existe hoje no Brasil, que é exemplo de países como Portugal, Japão, Estados Unidos. Então, essa PL, ela acaba prejudicando o trabalho que é centenário. dos bombeiros voluntários. Também está circulando uma consulta pública, também, para que a comunidade vote não, para que o bombeiro continue exercendo o seu trabalho, bombeiro voluntário? Sim, está nas redes sociais de todas as corporações de bombeiros voluntários e outras entidades que apoiam os bombeiros voluntários, elas estão fazendo uma divulgação das notas de repúdio que foram feitas pela Associação Nacional dos Bombeiros Voluntários e as associações estaduais. Então, essas notas de repúdio estão circulando e também um link com uma consulta pública, porque esse projeto de lei, ele foi agora para votação no Senado. Então, essa consulta pública, você votando não, ela acaba demonstrando para os senadores que não é viável essa proposição, esse projeto de lei, que ela prejudica os bombeiros voluntários. Então, lá no link, ele é autoexplicativo, você clica em não, tem todo um processo ali, fácil de fazer, e, dessa forma, você está ajudando a proteger o trabalho centenário dos bombeiros voluntários no Brasil.